Fala seus lindos, tudo bem com vocês? Bem, lendas urbanas, vamos contar um pouco de lendas urbanas? Eu já contei bastante aqui histórias de assombração, né? Leda Desgraça, que apareceu aí, da Caipora, Lobisomem, da Assombração. Vamos falar de duas coisas que apareceram lá no Rio de Contas. Galera de Jequié, distrito Jequié, Jitaúna, Bahia, mando abraço pra todos vocês. Deixe aí nos comentários de onde você é e me segue, pelo amor de Deus. Bem, tem a lenda do Nego d'água, que era o negro que aparecia na água, que ficava ali percorrendo o rio ali em busca de um, pra arrastar, né? Levar lá pro poço do rio, lá no fim do rio, no caso, né? A filha da puta militando aqui, ó. Vai que Nego d'água carrega esse menino. E também a tal da Sukuruba. O que seria essa tal da Sukuruba? Seria uma cobra gigante. Seria a Sukuri, né? A famosa Sukuri, que todo mundo conhece aí. E também, já disseram que tinha ter sereia nesse rio. Hoje em dia esse rio tá bem poluído, né? Já era poluído na minha época de infância. Hoje, nem sei se existe mais esse rio aí. Galera que tá me assistindo, que mora por esses lados aí, deixe no comentário como é que está o estado desse rio. Se vocês já viram Nego d'água, se já viram a Sukuruba, né? Essa tal, essa cobra gigante aí que ficava no poço do rio, né? No fundo do rio. E também tem a história de um poço que era mal assombrado, que morreu um cavalo, né? Que o cavalo foi atravessado. Aí esse cavalo morreu. Aí esse poço ficou mal assombrado. Esse cavalo até encanou a subir, né? A alma nesse cavalo. Bem, pra você que gostou desse vídeo e que eu gosto das histórias que eu conto aqui, deixa o like, não deixa de seguir, que eu sempre venho contar minhas histórias. E eu tô gravando e o filho da puta tá gritando igual um condenado. Parece que enfiado eu tenho no cu dele. Valeu! Tchau!